Então, em lorão, Benseteli, se dá o que ele aplica a recompensa crédito, mas que o governo assaiou na decreto-lei IDA com a recompensação. Tama, se dá o que tem autorização rumo, ou se banco central. Diretor Benseteli, Antônio Vitor Hateten, informação nebe Maca Espanha e o público com a cliente nebe ralo crédito no selo rendimento mensal, lamenta o cira de salário com a nafatim. Benseteli, se dá o que tem autorização com a recompensação. O programa de governo avisa a Tiana e o decreto-lei-nos a Tiana, nebe botnella os botfunda, e veja, tu agora, a mística é o banco operador, por exemplo, o Banco Benseteli, a moto com o Banco Comercial, e veja, tu implementa o programa, a mística é o que tem orientação e a igreja. a agência administra o programa. A agência administra o programa. Agora, você dá uma instrução para mim. Durante a implementação do estado de emergência, cliente Cira continua sendo taxa e a bencetele, mas que cliente Cira não é crédito, rodear o negócio e assorrer a dificuldade e a situação de emergência. O governo está garantindo que o governo está aplicando o banco, o banco considera que o governo está realizando o crédito, o que o governo está realizando o crédito, o que o governo está realizando o propósito do governo. O que é isso? O governo está realizando o crédito. Então, o governo está realizando o crédito, Eu vou fazer a moratória, ou quando o banco eu estou fazendo isso durante o ano. Mas ainda não, porque é o que eu vou fazer, eu vou aplicar automaticamente. Eu vou fazer o crédito. Primeiro, eu vou fazer o primeiro pedido para o ato o ato de trabalho durante o ano. Eu vou fazer isso, então eu vou aplicar. Mas aplicar o banco, eu vou fazer o banco central. Esse administrador garantia para o programa, né? Depois, o banco central, mas se encaminha para o banco comercial. E a implementação do estado de emergência, governo e plano, o que é a recompensação do crédito, mas ela significa que o governo se está com o crédito refere, mas ela se apoia o porcento nem nulo e o setor público durante o fulantolo, né? Do critério, a cliente Cira tem que ratar uma pedida para o banco central onde o processo da banco comercial roto, né? Bem, a cliente refere ao crédito onde aprova, não sei lá qual o oçam durante o fulantolo e a situação em estado de emergência. Nívia Barros, Zônico Pinto, GMM.